Música Fala pessoal, aqui quem fala é o Lipe e você está no LPM Play Se liga só galera, com mais um vídeo aqui de Dash 2 no canal né Trazendo aí pra vocês hein galera, a foca em localização do Senhor Boladão Então vamos nessa né meu, vamos nessa que o bagulho é doido, meu amigo Vamos nessa aqui, encontrar o Senhor Bolado né Nessa cheat, olha lá, presente de Uriel e certamente vai ter vídeos de Crisol aí Eu jogando com ela tá galera, presente de Uriel, Midazinha né Midazinha que vai ter um vídeo também hoje, sexta-feira né Nessa cheat Vamos nessa aí E que por sinal o Senhor tá vendendo a asa vigilante né, se não me engano É uma arma aí, um fuzil de pulso que eu tô querendo comprar faz tempo já mano Vamos lá ver, eu vou comprar ele hein galera Certamente eu vou fazer vídeo dele também jogando no Crisol tá Nessa cheat Vamos nessa Parece que o Dash no Brasil tá um pouquinho fraquinho hein galera Tô com essa impressão de leve hein Vamos nessa aí que o bagulho é doido Se inscreva no canal hein galera, vídeos diários de Dash 2 beleza E lives diárias também E eu dei uma hora meu Deixa eu ver o Senhor aqui O Senhor tá em cima de um bagulhete ali eu acho, deixa eu ver What the fuck Deixa eu ver Tá, e quando carrega o mapa aí, deixa eu dar um zoomzinho aqui né De leve Deixa eu ver o mapa aqui nessa merda Tem um evento, fuck you o evento Eita ferro, vai lá, e a demora Ah, fuck you Eventos mais peru Cê é louco, cachoeira Acabou o evento, acho que agora Tá tio, onde que tá o marginal Cê é louco hein, cachoeira Ah mano, pra que que o jogo faz essas pedras mano Só você não conseguir subir Mas que merda hein Olha o outro, olha o shanty que fica Lá na casa do chapéu É, o marginal dá tiro em mim ainda Nossa, vai ser maravilhoso pular pra lá O cara comprou até uns bagulhete ali Yes Vamos ver o zid do Senhor Olha o outro, o outro já comprou Essa arminha aqui, deixa eu ver como é que é o nome dela Asa vigilante Cadê? Asa vigilante né Rajada de 5 tiros Ganho em vida após morte de aliados Isso aqui pode ser bom né Pra você jogar lá no Osiris né Nessa chita Eu vou comprar essa arma aqui hein galera Vou comprar hein Verdades duras Essa arma tira uma rajada de 5 tiros Quando o aliado próximo é morto Ganho em regeneração de vida E velocidade de movimento aumentada Tem que ver como é que Como é que funciona mano Essa questão de Ganho de vida né mano Quando o seu aliado morre né Tem que ver como é que é esse paranáuí De novo esse capacete aqui Ele já tava vendo esse capacete antes já Em que merda hein Nossa, nem sabia que tinha esse capacete Nesse destino aqui mano Um crânio insuperável Baixas com habilidades corpo a corpo De arco aciona regeneração de vida E restauro energia de corpo a corpo Isso aqui também não vou comprar não Foco isso aqui Pecado né Que eu já tenho também Nessa chita Que viagem Baixas com danos de vácuo Aumenta a taxa de recarga Da energia de habilidades Pecado de Nezarek É isso que se fala What the fuck Eu vou comprar essa arma aqui mano Depois eu vou Desmontar aí né Uns equipamentos lendários Aí pra ter né Fragmentos lendários Bom então é isso hein galera Espero que vocês gostem do Vídeo ou se inscreva no canal Deixa um like Se possível Favolito ou vídeo Qualquer dúvida ou sugestão Deixa aí nos comentários Eita pena Atravessa Então nos vemos na próxima hein galera Valeu E Falou Caraca Assinei como que o senhor fica Tá pegando fogo bicho